Uma notícia que acaba de chegar, o prefeito Bruno Covas de São Paulo acaba de informar, de anunciar que a partir de amanhã ele vai retornar com o rodízio normal na capital paulista. A gente lembra que desde a semana passada, São Paulo estava com o rodízio diferenciado por causa da pandemia. Então, estavam circulando nos dias pares apenas carros com placa final par e nos dias ímpares apenas carros com placa final ímpar. Então, a partir de amanhã, isso vai ser suspenso e vai voltar o rodízio de veículos na capital paulista que já existe há anos. Então, com placas aí, cada dia, placas específicas podem circular pelas ruas da cidade. A gente volta a falar sobre a situação de São Paulo. Antes da gente conseguir, a gente está tentando estabelecer conexão com a Daniela Geminiani, que desde cedo está percorrendo as ruas da capital paulista, mostrando a adesão ao isolamento social. A gente tem aquela informação de que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele anunciou agora há pouco a retomada do rodízio tradicional de carros a partir de amanhã. Então, a partir dessa segunda-feira. A gente lembra, então, que desde segunda-feira da semana passada estava valendo um rodízio especial na capital paulista. Então, a frota foi dividida praticamente, então os carros só estavam podendo circular de acordo com a placa, par ou ímpar. Então, os dias pares do mês estavam podendo circular apenas os veículos com placa final par. E nos dias ímpares estavam podendo circular apenas os carros com placa final ímpar. Então, a partir de amanhã, na capital paulista, vai ser retomado aquele rodízio que os paulistanos já estão acostumados há vários anos. Então, como é que esse rodízio funciona? Na segunda-feira, podem circular apenas carros com placa final 1 e 2. Na terça-feira, 3 e 4 e assim sucessivamente até a sexta-feira. A gente lembra que essa medida, dessa mudança aí no rodízio na capital paulista, que estava valendo, então, a partir da segunda-feira da semana passada, ela foi adotada para tentar aí aumentar o isolamento social, uma vez que a gente tem percebido que na capital paulista a adesão ao isolamento social tem diminuído bastante. Então, a tentativa do poder público lá é fazer com que as pessoas fiquem em casa. Então, o rodízio de veículos, ele foi alterado, ele foi mudado justamente para tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa. E o que a gente vem percebendo, inclusive, que a Daniela Geminiani trouxe para a gente hoje, a Lívia Laranjeira ontem, os repórteres ao longo de toda a semana, é que, apesar das pessoas terem sido obrigadas a deixar o veículo dentro de casa por causa desse rodízio mais restrito, inclusive com multa para quem descumpre, as pessoas acabaram saindo bastante a pé. E o transporte público também ficou bastante afetado por causa disso. E o que não era justamente o objetivo dessa mudança. O objetivo era fazer com que as pessoas deixassem o carro em casa e permanecessem em casa. O que a gente tem percebido aí com os repórteres é que isso não aconteceu. Então, muitas pessoas acabaram deixando o carro em casa e utilizando o transporte público, porque aí a gente acaba tendo aquele problema da agloberação, que é justamente aquilo que a gente precisa evitar nesse momento de pandemia. A Daniela Geminiani vai, com certeza, trazer todas essas informações ao longo da programação hoje aqui na Globo News. Daqui a pouquinho está vindo aí a Lilian Ribeiro, que vai tocar as próximas edições do Jornal da Globo News. Eu fico por aqui. Um ótimo dia para você. Deixa eu te interromper rapidinho, porque chegou para a gente a entrevista, um trecho da entrevista coletiva do prefeito Bruno Covas. Vamos ver o que ele disse sobre esse assunto. Vamos ver. Comparando a sexta-feira dia 8 com a sexta-feira dia 15, subimos apenas dois pontos percentuais, passando de 46 para 48% de isolamento, mantendo-se abaixo dos 50%. Quando comparamos a média semanal, a gente verifica que permanecemos na mesma linha insuficiente. É por isso que, em edição extra do Diário Oficial publicado hoje, vamos retomar o rodízio tradicional a que todos nós estamos acostumados a partir de amanhã. Mas isso não pode ser desculpa para as pessoas se sentirem à vontade para retomar a circulação pela cidade. Precisamos ampliar o isolamento. Precisamos rápido. E estamos ficando sem alternativas. É um contrassenso. O prefeito da cidade mais dinâmica do país. A cidade símbolo do trabalho. A cidade símbolo do empreendedorismo. Pedir para a cidade parar. Pisar no freio. E se esforçar ainda mais para apertar o cinto. Esse é o meu pedido. Eu não vou me omitir.